E as chuvas que caíram na última semana tem animado quem mora no interior do estado e a previsão da Emparnia é de precipitações dentro da normalidade entre março e maio. Da redação quem traz as informações pra gente é Renata Bezerra. Bom dia Renata. Olá, bom dia a todos que nos assistem. Pois é Mariana, essa é mesmo uma boa notícia depois de dois anos de estiagem com chuvas bem abaixo da média. A Emparnia acredita que a quantidade vai recompor 30% dos mananciais. A expectativa é de que as precipitações se aproximem dos 500 milímetros. A previsão é resultado de um relatório preparado por estudiosos da área climática de todo o país sobre o quadro chuvoso para os próximos meses no Nordeste. Após a divulgação do resultado, o governo se comprometeu a continuar implantando ações de combate à seca como a perfuração de poços e a construção de adutoras e barragens para manter a distribuição regular de água. Nesta semana deve começar o carregamento de 700 canos vindos de Minas Gerais para a construção da adutora de engate rápido que vai partir da cidade de Itaú. Atualmente, 150 municípios do Rio Grande do Norte continuam em estado de emergência por causa da seca. Renata Bezerra, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Renata. É, Jânio, não é porque está chovendo, existe aí essa previsão da Emparnia que os problemas estão acabados. É importante lembrar que quando choveu também um pouquinho no ano passado, até os próprios prefeitos que vinham para a reunião junto com o governo do estado para estudar algumas alternativas, pararam de vir. Existe um pouco isso, tanto da população quanto do gestor, de achar que quando vem a chuva os problemas estão resolvidos. Mas não é bem assim. É, não dá para se resolver esse tipo de problema com as organizações tabajara. Aliás, essa notícia, ela é boa e ela é ruim. A boa é que vai ter chuva. Depois de dois anos de seca, que a gente viu qual foi o quadro que ficou, vai ter provavelmente chuvas regulares. Vai dar para plantar, vai dar para melhorar a situação em relação aos dois anos anteriores. Mas, segundo as informações dos meteorologistas, a recarga dos mananciais vai ser de 30%. Ou seja, aqueles mananciais, aqueles açudes, aquelas barragens que, em anos bons, e faz tempo que esses anos não ocorrem mais, ficam sangrando, como se diz. Eles vão ficar recarregados em 30%, menos da metade. Isso é preocupante. Necessita um planejamento, uma organização para o gerenciamento dessa água, que vai ficar nos nossos reservatórios. Porque a gente está vendo, cada dia aumenta mais o consumo de água. A oferta é sempre aquela mesma, oscilando entre chuvas regulares, seca, e aqui e acolá um inverno mais intenso. Mas, de modo geral, a preocupação com o abastecimento de água, e a qualidade da água, especialmente, é uma questão planetária, que, infelizmente, aqui no Brasil, ainda não está sendo encarada como deveria. E muitos outros estados já estão, aqui no Nordeste em especial, fazendo racionamento durante o ano todo. Porque não é por conta das chuvas que devem vir agora, em termos normais, que já dá para consumir aquela água de uma forma desenfreada. Não. Pelo contrário, como não vai ter uma recarga total, mas de apenas prever 30%, já tem que se organizar como é que vai ser o consumo de água depois que passar esse período das chuvas. Obrigado.